Achou que eu ia chorar, pedi pra voltar, você se enganou Não sou caranguejo, que anda pra trás, por isso eu tô te dando tchau pelo retrovisor Coração ferido, a opulcura Foi você que foi embora, dormi com essa agoratura Pensou que eu ia sofrer por um amor ausente, sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Vai pensando que eu tô mal e que eu tô carente, sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Pensou que eu ia sofrer por um amor ausente, sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Vai pensando que eu tô mal e que...